Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ela não tentou impedir a pressões contra Daniel, diz promotor sobre Cristiana Brites. A esposa de Edson Brites Jr., que confessou ter matado o jogador Daniel Correa Freitas, no dia 27 de outubro, também deve ser denunciada pelo crime de homicídio, segundo o promotor do Ministério Público do Paraná, MPPR, João Milton Salles. Cristiana Brites foi indiciada pela polícia civil pelos crimes de coação de testemunha e fraude processual, mas agora deve responder também pela morte do jogador. Em entrevista à rádio CBN Curitiba, na manhã desta segunda-feira, 26, Salles afirmou que Cristiana sabia do caráter do marido e que ao invés dela tentar evitar as agressões, determinou apenas que elas fossem continuadas do lado de fora da casa. Em nota, a defesa de Cristiana Brites apresentou repúdio e espanto com as declarações do promotor e disse que é estarrecedor o argumento de que seria ela causadora dos crimes de importunação sexual e tentativa de estupro dos quais foi vítima, enquanto dormia em seu quarto. De acordo com a polícia civil e com o próprio promotor, não houve estupro ou tentativa de estupro como a defesa da família Brites aponta. João Milton Salles também ressalta que não há justificativa para tentar transformar Daniel em um estuprador, pois ele é vítima da situação. O promotor também contou que a denúncia está praticamente finalizada e ela deve ser encaminhada à justiça até esta terça-feira, 27, quando a morte de Daniel completa um mês. Por fim, Salles frisou que novos inquéritos policiais devem ser instaurados para que sejam investigados todos os bens de Edson Brites Jr. e a procedência, uma vez que automóveis, uma motocicleta e até um chip de celular que estavam em posse dele, estavam em nome de outras pessoas, inclusive de um jovem assassinado em 2016 e um que foi preso pela Polícia Federal. O promotor também disse que algumas pessoas devem ter a prisão temporária e convertidas em preventiva e outras podem até ser soltas, mas preferiu não apresentar nenhum nome antes da entrega da denúncia. Sete pessoas estão presas temporariamente suspeitas de envolvimento na...